Oi turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje nossa aula é de ciências e vamos lá. Antes da gente começar, Tia, tá com muita saudade de vocês, de verdade. Toda vez que eu vou planejar a aula e me sentar aqui para eu gravar a aula para vocês, Tia, fique imaginando como é que vocês estão fisicamente e mentalmente. Espero que estejam bem, certo? Fique imaginando que alguns já mudaram um pouco a voz, o corte de cabelo, a altura já está mais grandinho, De um jeitinho, Tia, tá com tanta saudade de vocês, da nossa agonia de sala de aula. Ai meu Deus, mas vamos lá. Vamos continuar se preservando até que as autoridades competentes digam o ok para a gente voltar, certo? Então, vamos para a nossa aula para a gente não se perder. Página 26, vamos ver a classificação dos alimentos que consumimos. Isso mesmo, nós, quando vamos aos supermercados, lá em cada setor tem um tipo de alimento que fica lá em cada setor. Tem a parte dos frios, tem as partes de cereais, né? Que está lá a fuba, o feijão, o arroz, o leite, né? O café, aí tem a parte de biscoitos, né? De bolachas ali também. Tem a parte de verduras, legumes, né? E muitas outras matérias de limpeza e assim por diante. Mas não é isso que Tia vai falar aqui, especialmente na classificação dos supermercados. Vamos estudar hoje sobre a classificação dos alimentos que nós consumimos. Isso, esses alimentos que a gente compra lá no supermercado, eles são classificados de acordo com o que ele foi processado lá antes de chegar lá no supermercado, na fábrica. Por exemplo, temos os alimentos in natura. Olha aqui, está mostrando aqui, não é isso? Tem alho, tem cenoura, tem o tomate, tem o pimentão, tem acerola, tem morango e muitos outros aí que está mostrando que são alimentos in natura. Mas aqui está faltando também exemplos como ovos, carnes e peixes, que também são alimentos in natura. E o que são alimentos in natura, Tia? Eles são produzidos, né? São produtos obtidos diretamente da planta ou do animal. Então, a gente come o ovo o que? Da galinha. O leite, né? Ele também, aliás, a fruta, o peixe, então tudo isso, ele é retirado. E o leite também da vaca, ele ali, né? Se a gente estivesse numa fazenda, a gente iria também passar naquele processo do produto in natura, tirado exatamente do animal. Não está errado não, Tia falou não, o leite sim. Só que o leite já parte aqui na classificação dos minimamente processados. Por que isso, Tia? Porque existem também, olha, os in naturas e aqueles que são minimamente processados. O exemplo é o leite, que existe o leite líquido, que ali é adicionado algum produto ali para deixar ele mais, como é que se diz? Para que ele seja consumido por mais tempo. Ah, conservado, o conservante ali mínimo, né? Fora que ele é colocado naquela caixinha e tudo mais. Fora isso também, temos o leite em pó também, que ele foi processado de uma forma, né? Que chega de outra maneira na nossa casa e quando a gente coloca ali com água, com café, a gente vê que está ali o leite, né? Fora o leite aí temos aí feijão, o arroz, legumes, carnes e carnes congeladas. As carnes congeladas são o carne de frango, por exemplo. Aquela que a gente pega lá no supermercado, a mamãe compra aquela carne, né? Não vou nem dizer a marca, tem várias. E ela traz para casa, trata, mas ela estava congelada, porque ali foi processado minimamente para que ela ficasse conservada por mais tempo, certo? E o feijão, Tia? Mas o feijão, ele não passa por esse processamento de congelamento. Sim, mas quando é retirado ali da planta, ele é retirado ainda a casca do feijão. Não chega para a gente exatamente quando está lá na planta, a planta ainda está dentro da casca. Já chega diferente, né? Já chega só os grãozinhos. A mesma coisa no arroz, certo? Então, esses alimentos são minimamente processados. Aí vamos para os alimentos processados. Aqui tem uma latinha de atum. Então, os alimentos processados, eles já passam por uma etapa maior, certo? Eles são produtos fabricados com adição de sal, açúcar ou óleo. Então, se coloca uma porção de sal, açúcar ou óleo ali naquele produto, certo? E que se torna desequilibrados nutricionalmente. Ou seja, com o excesso dos nutrientes que foram adicionados. Isso mesmo, aquele ketchup que a gente ama, é adicionado bastante açúcar ali. Vocês não sabiam, né? Então, algumas pessoas não sabem, mas é. O ketchup ali tem o açúcar, por exemplo. Aí tem exemplo aí, olha. De alimentos processados. Como? Carnes salgadas, né? Como a atum e a sardinha, certo? A cenoura, o palmito e ervilhas. São também adicionados o sal, né? O sáudio. Que ali vem naquela latinha, certo? Aí tem carnes congeladas e enlatados. Pães feitos de fábrica de trigo refinada, né? Branca, por exemplo. Aquele pão que vem, que a gente chama pão de caixa, né? Aquele pão quadradinho. Pronto! Esse pão de forma. Isso mesmo, esse pãozinho de caixa que a gente estava falando. Agora vamos para a página 27. Isso, 27. E vamos ver os alimentos ultra processados. Esses alimentos já são diferentes. Olha aí. Eles já são, olha. Ultra quer dizer mais processados ainda, né? Tá vendo aqui? Tá mostrando aqui um biscoito recheado, não é isso? É, são produtos criados pelas indústrias, não possuem ingredientes in natura. Por exemplo, o biscoito recheado aqui não existe, é, tipo o morango. Não vem o morango, morango, não. Aquele recheio ali foi adicionado açúcar, né? É, conservantes. Foi adicionado corante. O cheiro também, né? Aromatizantes para deixar com aquele cheiro. Tudo ali não é natural. Não é natural. Tudo ali fabricado, certo? Aí, são pobres, né? Nutricionalmente, não tem muitos nutrientes. Ricos em açúcares, gorduras, sal e substâncias artificiais, como o tia já falou. Certo? São chamados os aditivos, que aumentam o tempo de validade e imitam o sabor dos alimentos. Realmente, são alguns, são gostosinhos, né? Tia gosta de um biscoitinho, até evito, porque, ai, deve ser engorda. Mas vamos lá. Aí, os alimentos, né? É, eles imitam os alimentos naturais, né? O consumo desse tipo de alimento deve ser evitado, certo? Pois, é, a obesidade, né? Causa a obesidade, né? Doenças do coração, diabetes e outras coisas. Então, aí, tá mostrando o tipo de alimento. Exemplo de alimentos. Salgadinhos, macarrão, macarrão instantâneo, né? Carnes de hambúrguer, salsicha, ai, poxa. Refrigerantes, sucos e achocolatados. Isso mesmo. Todos eles artificialmente produzidos. Mas existem. Então, evite estar comendo em excesso, ok? Aí, vocês vão responder aí. O jogo rápido da página 27. Tá bem facinho. Tá dizendo aí, ó. O jogo rápido da página 27. Tá mostrando as duas imagens. Analise as imagens a seguir e responda. Tem um prato, né? Bem feito aqui. Bem produzidinho. Feijão, arroz, salada e a carne. E aqui, o macarrão instantâneo. Aí, letra A. Tá perguntando. Qual desses alimentos é melhor para consumirmos em nossa dieta? Você vai escrever aí. Certo? E letra B. De acordo com o que vimos até agora. Classifique os alimentos das imagens quanto ao tipo de processamento. Ah. Vou dar um exemplo. O arroz, o feijão e a carne. Eles são minimamente processados. Dá uma olhadinha lá nos exemplos, tá? Que a gente viu na página 26. Tem aqui no 26 e 27, tá? Mas dá uma olhadinha. Aí, você vai dizendo aí. A salada, o que é? A salada é in natura? Ela é processada? Ela é minimamente processada? Ou ela é ultra processada? Aí, você vai classificar dessa forma, certo? O macarrão instantâneo. O que que ele é? Ele é in natura? Ele é processado? Ele é minimamente processado? Ele é ultra processado? Então, você vai colocar aí a classificação. Vai escrever o nome do alimento e a classificação. No livro mesmo. E também, o que vai querer, num caderno, que vocês façam, certo? Escreva. Eu quero que vocês façam. Numa página da matéria de ciências. Você vai escrever a classificação do alimento, certo? Se o alimento, ele é in natura. Começa pelo in natura. Pega o livro. Consulta o livro. Na página 26. E você vai classificar aí, ó. In natura. E eu quero que cole imagens, ou cole, ou desenho. Desenha e pinta. Quem for desenhar, pinta também, tá? Não deixa de qualquer jeito, não. Faz bem bonito. Aí, você vai colar ou pintar o alimento aí, de acordo com a sua classificação. Alimento, exemplos de alimentos de natura. Você vai escrever. Você vai colar, certo? Os exemplos. Pode ser três, quatro, mais de um, tá? Não bota só um, não. Aí, de acordo com, e assim por diante. O minimamente processados. Os processados. E os ultraprocessados. Tudo isso vocês têm aqui no nosso livro. Duas paginazinhas realizadas. Tanto termina, certo? E façam essa classificação aí, no caderno de vocês. Escrevam o nome do processamento que aquele alimento se refere. E o exemplo dele. Ou cola a imagem, ou pinta. Não esquece. Desenha e pinta, aliás. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Até a próxima aula, meus amores. Se cuidem. Tchau! Tchau!